A Santa Paz de Deus, querida Irmandade e queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Querida Irmandade, os apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, este ano de 2023 fez, em maio, 69 anos da construção do Brás. Isto mesmo, se você tem curiosidade de quanto custou a obra do Brás, quanto os irmãos arrecadaram na coleta, quanto se batizaram no primeiro batismo do Brás, que foi em 1954, sendo que a compra do Brás foi no final de 1947 para 1948. Os irmãos fecharam o negócio, compraram o terreno do Brás e foi construído, então, esta linda igreja do Brás, que já passou por mais reforma para ficar mais linda e aconchegante. Eu vou ler o relato aqui que houve, né, quando foi o especial de 60 anos do Brás, em 2014. Hoje, 7 de maio de 2014, a congregação cristã do Brasil no Brás, em São Paulo, completa 60 anos, em 2014, hein, irmãos? De inauguração, que na época abriu com um batismo, na parte da manhã, para 7 mil pessoas, sendo batizado 201 almas. A compra do terreno começou em 1948 e a construção do grande templo é datada de 1949 a 1954, sendo na época considerado o maior bloco de concreto armado do mundo. Anteriormente, antiga congregação do Brás, era uma salinha bem menor na rua Uruguaiana 165. Região do Belenzinho, onde funcionou de 1931 a 1954. Nas gravuras abaixo, as mídias da época, retrato tão importante acontecimento. Vocês vão ver que atrás do jornal na época, irmãos, o jornal Folha da Noite, na época, registrou estes acontecimentos. Segundo, falou nesta matéria que o Brás foi a maior montagem de concreto na época. Hoje, logicamente, tem bastante. Mas na época, irmãos, veja bem, em 1949 que foi construído, era o maior bloco de concreto construído no mundo. Para vocês verem que desde aquela época, Deus abençoando o Brás, a congregação, a irmandade, o povo. Porque a obra de Deus não parou. Veio em 1910 para o Brasil e não parou até hoje. Há 113 anos de obra no Brasil. Irmãos, vai ter um outro relato que eu vou colocar aqui, os valores do Brás. Quanto foi gasto, quanto foi dado de sinal, irmãos, e quanto foi arrecadado em coleta na época. Era cruzeiros, né? Vamos então aí ouvir, peço para a nossa querida irmandade comentar este grande feito, este documentário sobre a congregação cristã no Brasil, ali no Brás. Vamos acompanhar? Fiquem todos na santa paz de Deus. E no grato amor de Cristo Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Senhor revelou aos seus servos que se fizessem coletas especiais para a compra de um terreno E em seguida ser construído uma nova casa de oração do BRAS Onde serão realizados batismos e demais reuniões de anciãs encarregados de acros e administração E podendo assim uma vez por semana reunir grande parte da imandade na capital e arredores Afim de poder tornar-se mais conhecida entre si Também nesse mesmo lugar serão feitas as assembleias e reuniões anuais de todos os irmãos anciãs encarregados de acros e procuradores de todo o Brasil Atualmente todos esses trabalhos se realizaram na velha congregação do mesmo bairro A qual já se tornou bem pequena Surgiu na mesma ocasião o terreno a rua Visconde de Parnaíba 1616 Medindo 3.557 metros quadrados no valor de 2.200.000 cruzeiros A princípio nos parecia impossível adquirir-lo Mas como para Deus tudo é possível Foi por ele então determinada a primeira coleta especial em janeiro de 1948 Tendo o Senhor abençoado-a maravilhosamente Rendeu a importância de 2 milhões de cruzeiros Em maio o que o Senhor preparou outra Olha só Que também foi abençoada com a importância de 1.063.000 cruzeiros Em setembro ainda outra benção Outra especial foi ordenada por Deus Que também foi por ele abençoada com a importância de 857.000 cruzeiros Embora houvesse essas coletas especiais Durante o ano que renderam um total de 3.920.000 cruzeiros O Senhor abençoou tanto o seu povo naquela época Que com alegria continuou a cooperar nas coletas mensais Que ainda rendeu só na capital Mais de 830.000 cruzeiros Do que no ano de 1947 Logo após a primeira coleta especial O Senhor preparou Que fosse comprado o terreiro então Do Braz irmãos Sendo dado Na ocasião 500.000 cruzeiros De sinal E em maio foi lavrada a escritura Definitiva Tendo sido gasto em terreno e escritura Cinzas e outras despesas A importância de 2.433.836 cruzeiros Legalizada a compra Foi redigido um memorial Que descrevia as preliminares de um anteprojeto Para ser apresentados a vários engenheiros e arquitetos Com encargo então de sua elaboração Entregue estes a várias firmas e arquitetos de renome em nossa capital Dando-lhe o prazo para apresentar Os seus anteprojetos O que foi feito em envelope lacrados Com todos os detalhes precisos Esta é a obra de Deus transparente Nós hoje descobrimos o valor que foi dado para a compra Do terreno do Braz Com 3.557 metros Com o sinal de 500.000 cruzeiros Irmãos E o restante 2.433.836 cruzeiros Esta é a obra de Deus Transparente a toda a nossa querida irmandade Agora quem conhece o Braz Já sabe o quanto custou E a nossa querida irmandade Colabora até hoje Irmãos Esta é a obra de Deus Uma igreja que naquela época Não tinha propaganda em rádio E não tem até hoje Não tinha propaganda logicamente Internet que não existia Encanto nenhum Nem panfleto Irmãos Mais reforma E abriga o Brasil e o mundo inteiro Nas suas dependências Deixe seus comentários Esta é a obra de Deus ou não é? Esta obra de Deus é transparente ou não é? Fiquem todos na santa A paz de Deus E no grato amor de Cristo Jesus E no grato amor de Cristo E no grato amor de Cristo Jesus 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 Amém. 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 Amém.